Quando passas por mim Sem me notar Me faz chorar Nem sabe que sofro por ti Deixa eu te mostrar Vem quebrar o gelo do desejo Me tira do lugar Aí você me olha assim Me deita e tudo gira só pra mim Você me dobra e não sobra nada Te deixo mudo num beijo sem fim Quando você me olha assim O mundo inteiro gira só pra mim O tempo para, não pense mais nada Tudo termina num beijo sem fim Gostei de você Cerveja Primos Apaixonada por você Beba com moderação Música Música Música